O pedido de investigação apresenta o vice-chefe bancário da Fretilin, Francisco Miranda Branco, em Rússia Plenária, segunda semana. O Fretilin, governo da Polícia Nacional Timor-Leste, precisa de investigação clara para o pessoal que o autor não usa armas do Estado, não usa a ameaça do Conselheiro Máximo Partido Conto, que a maioria é o líder do Partido Ida, não é o representante do Parlamento Nacional. O Fretilin é o princípio constitucional, o que é o democracia, o que é o Estado de Direito, o que é o liberdade. Eu me refiro a atos de Bé, Halau e a Semana Koutuk. Eu sou o senhor Naimori, líder do Partido Político Ida, não é a representação em uma foco em Dané, uma povo união, uma democracia união. Além de Né, deputado bancário da Cunto, Luiz Roberto da Silva Mosh, suzere para parte competente, atua a investigação clara para o caso refere, também aproveita para a situação de emergência, onde o povo está em Carac. A oportunidade está em emergência, Dané, para belho de politiza e filha-fale, boate em bem, macá, lá coi para Itaú Tuhanuém, para o que acontece a Timor, Dané. Boate em Hala, o que é Dané, macá, haute em Henebaá, e, haute em Henebaá, e, haute em Cataque, na governo de Lima, para belho do processo, para ir lá, 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 o que é Dané. Chefe bancário da CNRT, Duarte Nunes Mosh, prefere atua a investigação, não é, la bela feita, integridade, como subebe desconfiança, e a política, Sirane Laran. E, haute o favor, haute o andamento, vai, né, e, haute a cara, a transparência, todas as vezes que é o processo, vai, vai, favor, ir em forma plenária, também, não vai, não vai, não vai, 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 a minha companheira, e vai partir. Eu vou ter que falar, Agora, eu espero que o processo tenha sido muito bom. O público, eu espero que tenha sido muito bom e o uso para a política e a situação. Ato não desconfiar o que aconteceu na semana que foi a residência do Conselheiro Máximo Partido Conto, Zedo Santos, na Mori Bukar, na Manlewana dele. Mas que não é, toda a informação que tem acesso via telemóvel, bem queira o contato com a Segurança Fundador Partido Conto, informa que durante a semana que foi a semana que foi a ameaça para a naimora. Também, não é, considera a informação que espalha o público na loja. Fátima Pereira, Eliu Gayo, GEMEN